É, e a pastora Sara Sheva revelou que perdeu amigos, parentes e seguidores apenas por apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes já vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, caso seja a primeira vez que está por aqui, e ao final do vídeo é muito importante que você deixe também o seu comentário com a sua opinião aqui abaixo. Eu estou deixando aqui na descrição também um link para você conhecer uma forma que pessoas estão ganhando dinheiro através da internet mesmo sem precisar aparecer. Clica, assiste o vídeo que você vai entender muito mais sobre isso, dessa nova forma de ganhar dinheiro sem precisar sair de casa. Bom, e durante uma entrevista para o programa de Antônio Fontenelle na TV Jovem Pan, a pastora Sara Sheva revelou que passou a apoiar o Jair Bolsonaro depois de ser convencida pela sua própria filha, Hanna. Bom, a pastora conta que era ligada à esquerda, assim como seus pais e tanto outros artistas de esquerda, né, até que viu como o Jair Bolsonaro, na época da candidatura lá à presidência, falava sem medo tudo aquilo que ele pensava, e era na verdade o que a maioria dos brasileiros pensavam e ninguém falava. Bom, hoje ela ama e apoia o presidente Jair Bolsonaro e inclusive disse o seguinte, abre aspas, Quando eu entendi quem ele era, eu falei, esse cara é o máximo, fala tudo na cara, ele é a cara do Brasil, eu fiquei apaixonada. Bom, mas depois que tudo isso aconteceu, ela disse que teve algumas situações bem desagradáveis, como por exemplo, os irmãos que não falam mais com ela, amigos que chegaram a te abandonar e a perda de muitos seguidores. Mesmo assim, ela tem as suas convicções e continua apoiando aí o que ela acha, continua seguindo aí o seu pensamento e os seus princípios. O mais engraçado de tudo isso é que esses que se intitulam esquerdistas, paz e amor, eles não têm um pingo de paciência e eles odeiam o debate, eles não toleram ninguém que pensa diferente deles. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso, desse absurdo de familiares e amigos virarem a cara para uma pessoa somente por opiniões ou divergências políticas. Ou seja, nós estamos num país democrático ou não? Não esqueça também de se inscrever no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.